E vambora pra mais um vídeo hoje de perfumes nacionais de Natura. Hoje selecionei aqui pra vocês perfumes que eu tenho aqui comigo, que fazem parte aqui da minha, né, da minha correção de perfumes, digamos assim, perfumes que eu gosto realmente da Natura e que eu acho que se parecem com perfumes importados e quais são esses importados que eu vou comentar com vocês, tá? Natura tem diversas fragrâncias, normalmente os perfumes da Natura trazem alguma memória de algum perfume importado, eu não acho que eles são perfumes extremamente idênticos, não, todos eles têm a sua diferença, têm o seu toquezinho especial ali de Natura, muitos têm o seu próprio DNA também da Natura ali, bem chamativo, né, mas esses são perfumes aqui que quando eu uso me lembro sim desses importados, então por isso que eu resolvi fazer essa seleção aqui pra vocês, eu sei que muitos de vocês têm, né, essa curiosidade às vezes de saber, ah, será que parece, será que lembra, lembra qual, então a seleção aqui são de queridinhos meus que eu tenho aqui comigo, então eu espero muito que vocês curtam esse vídeo, a maioria deles aqui tem resenha só deles, tá, pra vocês irem lá conferir o detalhe da pirâmide, das notas, como é que se comporta na pele, enfim, mas hoje vou contar pra vocês realmente com pais que eu acho que eles são sim parecidos. Já vou te convidando aí a checar se você tá inscrito no canal, você que já me assiste, vai lá ver se você tá inscrito, pra você que ainda não estiver, vai lá, clica em inscrever-se, peca o sininho também, aperta lá o avise-me, assim, todas as vezes que tiver um vídeo aqui você não perde nada, e me acompanhar no Instagram, o Bataís Pimentel Oficial, por lá falo com vocês diariamente sobre perfumes, e tô sempre compartilhando promoções de perfumaria com vocês também, tá? Então vou começar com o primeirão aqui, que é o meu queridinho, né, o meu caiaque favorito, é esse daqui, que é o caiaque aventura, sinto nele aqui rosas, sinto nele um fundo aquático, sinto nele também algo relacionado a folhas verdes, natureza, um perfume facílimo de usar o ano todo, e no calor ele super combina, o DNAzinho dele, esse cheirinho dele me lembra muito Tommy Girl, que é um perfume que eu amo, o Tommy Girl eu acho que ele tem a rosa até um pouco mais marcante do que tem aqui, aqui a rosa ela tá um pouco mais leve, ele tá um perfume leve em si, né, e o Tommy Girl é um pouco mais marcante, mas os dois seguem ali uma vibe muito parecida, um perfume jovial, alegre, despojado, que combina aí com todas as ocasiões, pra quem gosta de rosa, fundo aquático e cheirinho de natureza. Próximo, um perfume que eu acho que lembra duas fragrâncias importadas, por falta de uma, lembra duas, tá, gente? Estou falando do Luna Absoluta, quando eu senti esse perfume pela primeira vez, o perfume que me veio à mente foi o Miss Dior Absoluta, ele Blooming, lembrou mesmo, tá? Ali é um Miss Dior maravilhoso, que tem um frutado docinho, uma cereja que fica aparente, com leve ardidinho, a diferença é que esse daqui evolui com um fundo mais de chocolate, assim, e ele também lembra Lanouie Tressor, tá, gente, de Lancome, aqui menos doce do que o Lanouie, mas eu acho que ele vai na vibe dessas duas fragrâncias aí, esse perfume aqui é muito maravilhoso, eu gosto de usar ele em épocas mais de frio, outono, inverno, anoitecer, pra quem gosta daquele docinho na medida, com um certo ardidinho, assim, de fundo, e ele evolui pra um cheirinho de chocolate meio amargo, sabe? Então ele é um perfume sedutor também, então acho que ele lembra, assim, essas duas fragrâncias aí que eu particularmente gosto bastante, o Miss Dior foi o primeiro que eu lembrei, porque era o perfume que eu tinha aqui comigo, o Lanouie é um perfume que eu pouco tive uso, assim, que eu pouco usei ele, por ele ser mais marcantão mesmo, né, então ele me lembrou Miss Dior de cara, assim, o Absoluto Le Blooming, que é um perfume que tá até descontinuado, difícil de encontrar, então recomendo super o Luna Absoluta pra vocês, que além de tudo eu acho que ele é um perfume maravilhoso mesmo. Próximo, mais um ali dos Luna, e esse daqui é o Luna Intenso, também um dos meus favoritos, esse perfume aqui, quando eu borrifo ele, a lembrança que eu tenho é do Eu Forria, de Calvin Klein, esse perfume ele me lembra uma taça de vinho, é incrível, toda vez eu falo isso pra vocês, né, quando eu falo desse perfume, ele me lembra uma bela de uma taça de vinho, ele tem um que é ardido aqui, que lembra algo assim, como se fosse uma bebida alcoólica mesmo, frutas vermelhas, elegante, sedutor, quase nada doce, um perfume que homens também gostam de usar, viu, essa fragrância aqui, homens aí que gostam de perfumes femininos, mas não gostam daquela coisa tão floral, vai curtir esse perfume aqui, ele combina super com noites assim, de sedução, sabe, encontros românticos, eu acho ele um perfume muito sedutor esse daqui, perfume de balada, de festa, o seu cheiro vai ficar na pessoa, sabe, é o tipo de perfume que se você abraçar, beijar, o cheiro vai ficar na pessoa, porque é incrível como ele gruda assim na pele, então ele me lembra o Eu Forria, com até um pouco mais de projeção do que o próprio Eu Forria mesmo, o Eu Forria é um perfume maravilhoso, na minha pele ele não projetava tanto não, esse daqui projeta mais na minha pele, então super recomendo, eu acho um super perfumão assim de Natura, pra quem gosta, conhece Eu Forria, ele vai na vibe, vai curtir, tá? Próximo, né, um perfume diferente, eu sei que não é todo mundo que é apaixonada por ele não, porque ele é diferente, estou falando do Essencial Ulde, esse aqui é o tradicional, a Natura tem toda uma linha lá, né, pegada em Ulde, que é um ingrediente caríssimo da perfumaria, que tem um cheirinho amadeirado, é uma resina, mas que tem um cheirinho amadeirado, né, e aqui o Essencial Ulde, pra mim, ele me lembra muito Velvet Rose Ulde de Gio Malone, que é um perfume aí, né, de nicho, já de uma linha intensa lá da Gio Malone, ele lembra bastante, sim, por causa da rosa com Ulde. Aqui também tem o Jasmine, que torna ele mais floral do que o Rose Ulde, né, lá é rosa com Ulde mesmo, basicamente isso, e aqui ele tem uma pirâmide maior, ele tem mais flores na composição, tá? O que torna ele até mais usável do que o Gio Malone, tá, gente? Mas é um perfume que eu gosto de usar na época de inverno, época de frio, é um floral marcante, com fundo amadeirado também marcante, um perfume de pouquinho aborrifada, pouquinho aborrifada que você der, ele já exala, ele chama, tem Essencial Ulde maravilhoso, que me lembra aí um perfumão de nicho. Próximo, né, mais um da linha Essencial, e esse daqui é o Essencial Elixir, também tem resenha dele, só dele aí pra vocês, que eu inclusive comparo com o Essencial Elixir, que tinha o outro frasco, e pra mim ele lembra muito La Panthère de Cartier, um perfume super chique, com fundo chipre, né, inclusive, muito músico de carvalho que tem lá, patchouli, e aqui ele vem mais ou menos desse mesmo jeito, eu acho que a diferença desse daqui é que na saída ele é um pouco mais leve, ele tem uma pera aqui na composição que deixa ele mais aberto, sabe? Ele tem um frutado mais, digamos assim, mais luminoso, mais agradável de usar no dia a dia, enquanto que o La Panthère já começa a perfumar desde a saída, né? Mas a evolução deles é bem parecida, esse perfume é um perfume elegantíssimo, eu digo aí que quem quer um perfume elegante mesmo pra impressionar, seja numa reunião de negócio, seja num encontro chique, esse daqui é o perfume, sabe, gente? Ele passa a sensação, assim, de mulher poderosa mesmo, tá? Então eu acho ele elegante, ele tem um comportamento maravilhoso na pele, ele dura muito na pele o dia todo, e ele tem também uma excelente projeção, tá? Então, o próximo é um recente, né, que Natura lançou aí, Biografia Encontros, Esse perfume é um querido, gente, um super querido pra mim, adoro ele, e pra mim ele lembra muito Miss Dior Blooming Bouquet, apesar do Blooming Bouquet ser até um pouco mais rosadinho do que ele, né, o floral lá do Blooming Bouquet é um floral, assim, bem suavezinho, aqui o floral dele é um pouco mais marcante, digamos assim, mas os dois seguem uma vibe muito parecida, né, de ter ali flores frescas, flores recém colhidas, com aquele fundo, né, mais chipradinho, assim, né, de Miss Dior, né, a maioria dos Miss Dior tem esse fundo mais chiprado, e eu acho que o Biografia se manteve nisso, não trouxe uma fruta doce pra cá, nem uma flor marcantona pra cá também, não, se manteve ali, né, com aquele floral de fundo chiprado, assim, bem agradável, bem menino, é um perfume muito jovial esse daqui, e cada vez que eu uso ele, eu gosto mais dele, na minha pele ele também tem um andamento incrível, então pra mim ele segue ali a vibe do Miss Dior Blooming Buquê, é um perfume que eu amo, eu amo os dois, eu inclusive tenho Miss Dior aqui, então esse daqui é um perfume que eu super curtisse nesses últimos lançamentos que Natura fez. E o último, não menos importante, Ilia, gente, o Ilia pra mim, ele lembra demais o Viva La Juicy, eu tenho o Viva La Juicy aqui em casa, que não é meu, que é da minha filha, os dois são bem parecidos, com diferença de que o Ilia, ele tem um pouco mais de toque assabonetado, enquanto que o Viva La Juicy, ele fica mais adocicado, mais floral mesmo, tá? Aqui ele tem algo assabonetadinho, assim, né, que dá uma certa refrescada no cheirinho dele, e lá não, lá ele permanece mais docinho, do começo ao fim, mas eles tem o DNA bem parecido, um cheirinho que vai no mesmo caminho, assim, consegue lembrar o outro muito bem, esse daqui é um perfume que eu gosto muito, um perfume de ano inteiro, levemente adocicado, né, tudo nele eu diria que é levemente, sabe? Então ele é muito redondinho, assim, então Ilia tradicional, que lembra muito pra mim, o Viva La Juicy, que também é um perfume bem caro, e bem difícil também de encontrar, tá, gente? Então é isso, galera, essa foi a seleção aqui, que eu trouxe pra vocês, de perfumes da Natura, que eu tenho aqui comigo, que eu uso no meu dia a dia, e que me lembram perfumes importados, espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo, deixem mais perfumes aí da Natura, que vocês acham que lembram importados, pra gente conversar, aí nos comentários, que eu vou adorar bater papo com vocês, quem curtiu aí o vídeo, deixa aquele like, um super beijo, até os próximos, tchau, tchau!